Fala galera, começando aqui mais um vídeo De novo, eu trouxe os meus pais aqui pra gravar comigo Teve uma repercussão muito grande o vídeo Teve mais 100 visualizações em menos de 24 horas E a qualidade não estava legal Então agora a gente tem luz E o vídeo vai ser legal E agora eu sou assim, eu vou fazer a tag Já está pulando em mim Os pais aqui novamente pra fazer mais uma tag E dessa vez a gente vai fazer a tag Já fiz, nunca fiz Com perguntinhas que não fui eu que escrevi Foi meu irmão que agora deve estar tomando banho E a gente vai fazer esse tag aqui Muito da hora, bora lá E antes de começar esse vídeo Já vai deixando o seu Like E também vai se Se inscreva no canal Primeira pergunta Já nadei pelado na praia Nunca Só que me dei Ixi Agora o meu passou a falar Segunda Já me machuquei E fingi que não era nada Pra não apoiar do pai Não Eu já Já fiquei olhando Quem estava de olhos abertos Na hora do culto Já Sempre Sempre que horror Eu já caí na rua Claro, com certeza Quem nunca Vai ficar fazendo gestos? Quem nunca Tá achando que é mudinho Aqui atrás Eu já confundi uma pessoa com outra Várias Não Não Eu lembro uma vez que eu estava aqui na rua E passou um cara de carro Achei que era o Edson E eu ia ee Não era Edson Quando a pessoa fala que você Você só quer É Tudo bom, Rana? Oi, tudo bem Oi, tudo bem Tudo bom Tudo bom, Rana? E você? Aí depois fica a sua E fala assim Quem era? Quem era a pessoa? Já peidei na rua e disfarcei Porque fedeu muito Não Já soltei a pôr na rua Mas não disfarcei não Mas fedeu muito Ah, não sei Não fiquei lá atrás Pra se cachar Dentro do metrô Dentro do metrô Nem dentro do ônibus Acho muito nojento, gente Nossa Eu também Mas dá pra esperar Já fiz xixi na rua Não Eu não Eu já Você já? Já Mentira Botei pra trás Não veio ao caso, né? Já bati o dedinho no móvel E não doeu É impossível É impossível É impossível Você bater o dedinho no móvel Agora não tinha credido Já dormiu na sala E quando acordou Não estava mais lá Já A cara e já Sempre, né? Sempre não Hoje em dia não mais Hoje em dia não mais Mas eu dormia na sala E eu acordava na cama Porque meu pai me levava Já viu um sapo com chulé? Não Não Pergunta da história Não porque eu cheirei O sapo Pergunta aleatória Crush O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que eu deixo? O que é que eu deixo? É uma coisa É tão amarelo O que eu deixo? é tipo assim não, não é admirador secreto mas tipo assim é tipo você o pai ele é seu crush e você é Cristela não, ele é meu marido é seu pai é magia, seu pai de Deus seu pai é unção, entendeu? eu ia fazer uma outra comparação já rotou alto na rua? claro eu faço desfeito já dormiu sem tomar banho acordou e saiu sem tomar banho não não, é meio impossível eu não consigo acordar e sair sem tomar banho colocar uma roupa linda você tem que tomar 10 banhos e deixar por dia acho que tá até desidratado já tomou leite com manga? já não morreu? falaram junto ninguém morreu é uma delícia quem não tomou toma já ficou olhando o cocô embora sempre tchau xixi tchau cocô tchau cocô amiguinho vou sentir saudade vou não aproveitou o shampoo pra lavar o cabelo do aproveitou o shampoo pra lavar o cabelo do cabelo do sovaco perguntei não calma gente já aproveitou o shampoo pra lavar o cabelo do sovaco já cabelo do sovaco o nega do sovaco cabelo eu não tenho cabelo do sovaco o nega do sovaco cabelo do anemino graças a deus né imagina o nega do sovaco cabelo deixou o pão cair com a manteiga pra baixo que? deixou o pão cair pra baixo com a margarina pra cima deixou o pão cair pt? 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 vai cair vai cair é sério ó já deixou o pão cair pt? com a margarina pra cima com a margarina pra cima com a margarina pra cima com o amigo e virei a cara já você já sentiu o ciúme da mãe com o amigo e virou a cara pra esse amigo? já e pra ela também? pt? 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 Até o próximo vídeo